Fala, grande Celuz! Tudo certinho? Bom, eu estou passando aqui para falar contigo uma coisa extremamente legal, extremamente importante, que é uma imersão em iluminação cênica que eu farei agora em março. Isso mesmo, né? Vai ser a quinta edição do Arsenal da Iluminação. É uma imersão à iluminação cênica moderna, né? Que eu estou chamando esse nosso encontro. Ele é um encontro totalmente gratuito, que vai acontecer dia 8 de março, a partir das 10 horas, pelo meu canal do YouTube. Então, se você quer participar, ele é totalmente gratuito. E eu vou estar passando um monte de informação lá, que eu só abro realmente dentro do meu curso Iluminação Cênica Online. E ali eu falo assim que eu faço uma espécie de resumão. Uma espécie de resumão, mas por quê? Só para você entender um pouquinho o que é o Arsenal, como ele surgiu. No ano passado, quando eu fui lançar o meu curso, o meu curso Iluminação Cênica Online, que ele já tinha sido elaborado desde o final de 2019, ele já estava em elaboração. Aí eu fiz o lançamento do meu primeiro curso Iluminação Cênica Online. Só que antes de eu realmente lançar, o que eu fiz? Eu vi que na época a gente estava no processo de transição, porque a gente entrou nesse período chato, né? Que eu estou gravando aqui durante o período de pandemia. E eu vi que muitos profissionais queriam adentrar, só que, porém, a nossa situação ficou bem complicada, né? Ficou bem complexa a questão técnica, né? E o que eu fiz? Então, o que eu acabei fazendo com tudo isso? Eu falei, ah, aí deu um start em mim. Eu falei assim, então eu vou fazer o seguinte. Eu não posso dar o curso para todo mundo, porque eu também, né? Eu sobrevivo também de cursos. Todo mundo sabe disso, que eu dou aula, dou oficina já há mais de 10 anos. Só que eu também não queria deixar, quem não pudesse adentrar, quem não tivesse o valor de investimento entrar, eu não queria deixar de fora. Então, meu coração falou mais alto, né? O meu altruísmo, ele fala mais alto, porque eu sou muito altruísta mesmo. Eu gosto muito de ajudar. Acho que se eu não gostasse de ajudar, acho que eu não teria tanto material na internet. Há 12 anos, que é o que eu tenho aqui. Então, o que eu fiz? Eu montei uma websérie. Ela foi a primeira websérie no Brasil a falar sobre a iluminação cênica. E nessa websérie, então, eu trouxe parte do curso. Eu trouxe os assuntos mais importantes, tudo, para que conhecesse também. Porque a forma com que eu ensino a iluminação, ela é única aqui no Brasil. Não tem ninguém que fala do jeito que eu falo. Não tem ninguém que usa as didáticas, né? A didática da forma com que eu conduzo os meus cursos de iluminação. Então, para mim, é muito importante também estar trazendo isso. Não é porque, de repente, o meu amigo, o meu colega de trabalho, o profissional, que é tão profissional quanto eu, né? Vai ficar de fora. Então, eu tive esse estágio e falei assim, eu vou montar. Daí, eu acabei montando o arsenal. Então, o arsenal, ele veio, né? O nome surgiu por quê? Eu tenho, assim, algo como guerra, como guerrilha. Vamos dizer assim, guerrilha. Que a gente sai todo encapotado com um monte de coisa. E o que são essas coisas que a gente precisa? Qual que é o armamento que o soldado de iluminação precisa hoje em dia? Então, eu trouxe tudo isso. Peguei diversos tópicos e coloco à disposição. E a mesma coisa que eu vou estar fazendo nesse quinto encontro, né? Porque está sendo o quinto, a quinto encontro. Só que, diferente das outras vezes, né? As outras vezes foram, eu falo assim, que foi a primeira websérie. Por quê? Eu fiz ela em capítulos. Então, eu comecei com quatro. Depois, eu trouxe para dois. E agora, eu estou trazendo para um. Porque, devido às experiências que eu tive ali, eu vi que é mais legal. É mais interessante. E, numa segunda-feira ainda, que a gente sabe que muita gente aí que voltou, está voltando ao trabalho aos poucos. Segunda-feira é um dia legal para todo mundo. E eu gosto de ter essa integração. Eu gosto de ter essa integração com você e essa interação também. Tanto é que eu estou trazendo algumas coisas novas, né? Dentro dessa imersão. Nós vamos começar às 10 da manhã. A gente só para ali para o almoço. Eu estou estipulando ali em torno da uma hora. Voltando duas. Mais tarde a duas e quinze ali. E a gente vai, por exemplo, eu pretendo, eu, Alessandro, pretendo ir até, no máximo, seis horas. No máximo. Porque é um dia inteiro de imersão. É como se eu chamasse você para fazer uma imersão comigo durante todo o dia. Então, eu vou estar falando sobre a questão de sistemas, etapas. Eu vou estar falando sobre cor. Eu vou estar falando sobre procedimentos técnicos dos mais variados. Eu vou estar falando dos instrumentos de iluminação, que é o nome técnico, né? Para estar falando de todo o material que nós trabalhamos. Vou estar falando de sistemas de integração. Vou falar um pouquinho de sistema de rede, algumas coisas assim também. Eu vou estar agregando, né? Como eu falei, acho que cores, né? Eu já falei. Cores é uma coisa que eu amo falar, que se deixar eu falo o dia todo, né? Sobre cor. Porque eu estudei muito, mas muito mesmo para falar de cor. Vou falar também um pouquinho da história. Da história da luz. Mas eu não vou entrar assim muito, senão fica muito chato, muito cansativo. Então, eu dou pitadas durante a minha didática. Ela é desse jeito, né? Você tem pitadas de história durante. Durante, não é num único local específico, como a grande maioria faz. E eu, como tenho um estudo muito grande, né? Também que foi a minha primeira... Foi o que me motivou na história da luz e da iluminação. Foi o que me motivou a gostar realmente e procurar informação. Isso lá em 2001. Mas outro dia eu conto essa história, né? Então, ela foi a primeira situação que eu tive, assim, para tentar buscar mais informação. Então, como eu li muito, então eu consigo colocar em diversos tópicos e diversas situações. Vou estar falando de cases também. Vou estar falando do método, né? Possibilidades da iluminação. Vou estar trazendo também alguma coisa dele. Claro que eu não posso entregá-lo por inteiro, né? Porque isso realmente está dentro do curso, com todo o acompanhamento. Vou estar falando também do curso. Depois vou estar mostrando como é a área, como é a plataforma. Então, eu acho que é uma oportunidade muito legal de a gente estar trocando ideia. Uma oportunidade legal, sim, porque dificilmente eu faço lives, né? Dificilmente. Dificilmente também eu participo. Geralmente são lives fechadas para grupos e faculdades, né? Mesmo porque eu cobro, né? Para estar passando informação. Que para mim, a informação, ela deve ser cobrada, tá? Eu penso dessa forma. Eu penso. Muita gente não pensa, mas como eu sou profissional e eu sobrevivo da iluminação, então eu penso dessa forma. Então, como é complicado eu fazer live, então eu falei assim, então eu prefiro trazer todo mundo numa imersão, do qual a gente vai passar o dia inteiro juntos, né? Tirando dúvidas, tirando um monte de informação ali. E para mim vai ser um prazer enorme estar falando com você. Ela vai acontecer, então, novamente aqui, né? A quinta, o quinto, o quinto arsenal, né? É o quinto encontro que a gente vai fazer, né? O quinto encontro, né? O quinto arsenal da iluminação, que é uma imersão na iluminação cênica moderna. Então, em aqui, em algum lugar desse vídeo, você vai ver que tem um link. Esse link vai te levar para a página, né? Essa página, ela vai estar descrevendo algumas coisas, vai estar falando um pouquinho quanto a essa imersão que a gente vai fazer. E é só você se cadastrar super alto, você só deixa seu nome e e-mail, né? Você vai receber depois tudo pelo seu e-mail, todas essas informações, outras coisas também que eu vou fazer, alguns links que eu vou estar passando para você conhecer mais. Você vai receber os avisos também, que eu estou programando isso para que você realmente não esqueça. E é isso, vai ser um prazer tê-lo nessa grande imersão que eu vou estar fazendo do quinto arsenal da iluminação, que é uma imersão à iluminação cênica moderna, que vai acontecer dia 8 de março de 2021, a partir das 10 horas, pelo meu canal do YouTube. Beleza? Qualquer dúvida que tenha, entre em contato comigo, vai ser um prazer a gente estar conversando. E te espero, viu? Se você quiser também, pode estar passando para os seus amigos, para os seus amigos, para todos os profissionais que realmente precisam estar presentes ali. Que eu te garanto que vai ser muita informação nova que você nunca viu, né? Falando a respeito da iluminação cênica aqui no Brasil. Então, bora? Bora iluminar o mundo juntos a partir do dia 8 de março, a partir das 10 horas da manhã. Beleza? Combinado? Bora então iluminar o mundo. Bora, bora, bora!